Fala, galera! Neste vídeo, nós vamos entender o contexto da Venezuela no Mercosul e como isso pode afetar o seu Enem. Vamos à questão? A Venezuela já não é membro pleno do Mercado Comum do Sul, Mercosul. Os ministros de Relações Exteriores da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai notificaram Caracas sobre a cessação do exercício dos direitos inerentes à condição de Estado parte. Segundo consta no comunicado oficial, o governo de Nicolás Maduro ativou todas as ferramentas legais que têm a seu alcance para evitar a medida. É uma notícia que saiu aí no jornal É o País. Então, vamos entender sobre o Mercosul. O principal objetivo dele é integrar as economias dentro do bloco, as economias dos países participantes, dos países membros, como no caso Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, que são os fundadores do Mercosul. O enunciado fala o seguinte, A justificativa apresentada pelo bloco para a exclusão da Venezuela é Alternativa A, a instabilidade política causada pelas manifestações populares em 2014. Nesse período, 2014, nós temos uma série de manifestações populares causadas pela insatisfação ao governo de Nicolás Maduro, tanto de civis quanto da oposição. Mas essa não pode ser uma alternativa correta, porque o principal objetivo do Mercosul, do bloco Mercosul, é a integração econômica. A instabilidade ou estabilidade política de um determinado país integrante do bloco não é um objetivo diretamente do Mercosul. Alternativa B, a crise estrutural do modelo rentista pela queda abrupta dos preços do petróleo, essa alternativa está incorreta, porque o Mercosul não pode apresentar isso como justificativa, uma vez que a crise estrutural da economia venezuelana não está diretamente ligada ao Mercosul. O petróleo passou por uma queda, uma baixa nos valores, no preço do barril, mundialmente falando. A Venezuela foi mais atingida porque a Venezuela se pauta principalmente no modelo de exportação, exportação principalmente de petróleo, devido às grandes reservas que existem no seu território. Alternativa C, ao aumento desproporcional da inflação, segundo o Banco Central, Nesse período de 2014, 2013 para 2014, nós temos um aumento realmente desproporcional dessa inflação, decretado tanto pelo FMI quanto pelo Banco Central, mas isso se deve à crise, principalmente à crise do petróleo sofrida pela Venezuela nesse período, porque como a economia é pautada na exportação desse produto, a economia se viu diminuindo os valores entrados no país e por isso houve uma elevação do preço dos produtos, gerando então essa inflação. Alternativa D, o descumprimento de prazos de acordos estabelecidos para adesão ao bloco? Alternativa D, portanto, é a correta porque você tem aí no processo de adesão a um bloco econômico uma série de acordos estabelecidos entre os países e um deles é a da tarifa externa comum, no caso do Mercosul, a TEC. E a Venezuela tinha um prazo de até 2016 aderir ao bloco em 2012, deveria até 2016 cumprir esses acordos e a Venezuela tinha apenas 80% desses acordos cumpridos. Porém, um dos principais, que é a da tarifa externa comum, que coloca aí os países pertencentes ao bloco no mesmo nível de concorrência, a Venezuela não aderiu. E uma das justificativas apresentadas pelo então presidente, o Nicolás Maduro, foi justamente ele possuir acordos individuais entre cada país integrante. Só que isso não é uma justificativa correta mediante ao tratado que você assume no momento que você quer participar de um bloco. Então essa foi a justificativa apresentada para a saída, a exclusão da Venezuela do Mercosul. A alternativa E, a crise humanitária de saúde sofrida pela escassez de alimentos? De fato, a Venezuela apresenta uma escassez de alimentos, uma escassez de energia, tem apresentado aí diversos apagões, tem tido uma crise na saúde por faltar alimentos, então é um contexto realmente polêmico dentro do país, mas a alternativa está incorreta porque uma crise humanitária não é o motivo para um bloco excluir algum país pertencente a ele. Portanto, essa alternativa também está incorreta. Então nós temos aí todas as afirmativas fazendo parte de uma realidade da Venezuela. No entanto, não é isso que a questão pediu, ela pediu uma justificativa, e por isso a letra D é a correta.